Vamos agora para a questão 19, Enem 2011, Humanas. A questão é essa aqui. Então, como é que a gente começa? Começa pelo texto dessa vez, mas olha só, um detalhe, o texto é grande, eu começo aqui, vendo de onde que se tirou o texto, a sociedade em rede. Então, a gente consegue interpretar muito melhor o que está acontecendo dentro do texto, se a gente vier aqui embaixo primeiro, que é pequenininho, sempre pelo menor pedaço. Estamos testemunhando o reverso da tendência histórica da assalariação do trabalho e socialização da produção. Isso aqui é a Revolução Industrial, que foi característica predominante na era industrial. A nova organização social e econômica baseada nas tecnologias da informação, então isso aqui é a internet, visa a administração descentralizadora ao trabalho individualizante e aos mercados personalizados. Então, isso aqui é em contraste com o que vinha acontecendo antes. As novas tecnologias da informação possibilitam, ao mesmo tempo, a descentralização das tarefas e sua coordenação em uma rede interativa de comunicação em tempo real, seja entre continentes, seja entre os andares de um mesmo edifício. Então, é mais a internet, a intranet está dentro das empresas. Eu trabalho com isso aqui dentro da minha empresa. Agora o enunciado, tá? No contexto descrito, ou seja, no texto a que se refere à questão, as sociedades vivenciam mudanças constantes nas ferramentas de comunicação, que afetam os processos produtivos nas empresas. Na esfera do trabalho, tais mudanças têm provocado. Então, qual que é a pergunta? A pergunta é o que a internet tem mudado no jeito da gente trabalhar. Então, vamos lá. Letra A. O aprofundamento, tá vendo? O aprofundamento é um termo branco, tá? Dos vínculos dos operários com as linhas de montagem sob influência dos modelos orientais de gestão. Então, é o contrário. Não está havendo um aprofundamento. Está havendo o contrário da revolução industrial, tá? Isso aqui seria a revolução industrial. O aumento das formas de teletrabalho, tá certo? Como solução de larga escala. Está vendo esse larga escala aqui? Isso aqui é totalmente um termo exclusivo. Tem que dar uma cidadinha na técnica do chute nosso lá, tá? Então, por isso, invalida. Se fosse uma solução de pequeno porte, aí sim. Para o problema do desemprego crônico. O avanço do trabalho flexível e da terceirização como resposta às demandas por inovação e com vista à mobilidade dos investimentos. Então, aqui está tudo redondinho esse item, tá? Então, tudo aqui leva a crer que seja verdadeiro. Letra D. Autonomização crescente das máquinas e computadores em substituição ao trabalho dos especialistas técnicos e diretores. Então, esse aqui também, para mim, é verdadeiro, tá? Está havendo isso aqui também. Letra E. O fortalecimento do diálogo entre operários, gerentes, executivos e clientes como garantia. Essa palavra garantia, que ela invalida o item porque ela é muito forte. Nada garante nada. Então, é da nossa técnica do chute também, é um termo exclusivo, tá? De harmonização das relações de trabalho. Então, o problema não é o que está acontecendo ou não está acontecendo. São as palavras muito fortes que no Enem está aparecendo muito. Então, como é que a gente faz para desempatar entre o item C e o D? Eu, para falar a verdade, eu marquei uma letra e é a outra que o Inep deu. Eu errei. O problema é que aqui a gente tem mais tempo para analisar e lá na hora da prova a gente faz com dois minutos por questão, né? Então, o que eu faço? A primeira coisa é substituir o enunciado por um termo mais simples para a gente poder analisar. Então, eu pego aquelas novas tecnologias aqui e põe só assim. A internet tem provocado. Vamos lá. Letra C. O avanço do trabalho flexível e da terceirização como resposta às demandas por inovação e com vista à mobilidade dos investimentos. Então, esse item aqui está totalmente redondo, cheio de palavras inclusivas, mais blandas, avanço, demandas, mobilidade. São coisas... Mas tudo certo. Letra D. Autonomização crescente. Esse crescente aqui está legal, tá? Das máquinas e computadores em substituição. O problema é que pega aqui, gente, esse crescente, tudo bem. Mas essa substituição aqui é uma palavra exclusiva. Nada substitui nada, tá? Substitui parcialmente. E quando tem o substituição sem estar a palavra parcialmente, está subentendido que é uma substituição total. Daí, essa palavra ser exclusiva e invalidar esse item. E eu não vi isso aqui lá na hora e errei. Vamos lá ao gabarito comentado do Coca. No contexto atual das relações produtivas, as empresas buscam elevar seus lucros através da flexibilização do trabalho e da terceirização de atividades. O que resulta em menores custos. Podemos citar como iniciativas nesse contexto surgimentos modelos toyoyistas e volvistas, que nem sei o que é, tá? E a separação espacial entre a gestão e a produção. Separação espacial é mais ou menos aquilo que a Índia está servindo como call center para os Estados Unidos. Então, realmente, a internet possibilita a separação espacial, inclusive entre continentes, tá? Falou, moçada!